Fala galerinha, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês os 12 lançamentos da Hellion Records para este mês de dezembro, o presentão de Natal da Hellion Records e eu vou mostrar os detalhes das edições que ela está trazendo para a gente mas antes ajuda a gente, desce aí, deixa o teu like, se tu não é inscrito ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, isso ajuda muito para a divulgação do canal quanto maior a relevância, mais vídeos eu vou poder estar fazendo e trazendo para vocês então eu vou começar do mais simples até o mais bacanudo dos lançamentos desse mês da Hellion Records então o primeiro lançamento, Lionheart The Reality of Miracles banda de heavy metal e hard rock, mais recente trabalho, lançado pela banda esse que é um lançamento apenas em acrílico, mas é uma edição bem bonita que eles estão trazendo para vocês aí depois nós temos 4 edições em Sleepcase, tá? se popularizando esse Sleepcase hoje em dia e são lançamentos bem bonitos então a gente começa aqui com Iron Angel, Emerald Eyes o último lançamento de uma das bandas mais aclamadas do heavy metal oitentista, edição belíssima em Sleepcase também a gente vai ter esse mês Torch, Renaiad eu não sei como é que pronuncia Heavy metal também tradicional, primeiro disco de inéditas da banda em 34 anos os caras ficaram 34 anos sem lançar álbuns estão aí, então o Torch temos também Warlord and the Cannons of Destruction Have Begun mais um álbum de heavy metal de 1984, a gente vai ter uma edição aí em Sleepcase com um livreto de 28 páginas isso aí não é um livreto, isso aqui é um livro inteiro, né? não é um encarte, é um livro eu acho bacana quando tem bastante páginas aí espero que feche no encarte, né? porque é muito comum a gente ver nos lançamentos, por exemplo, do RapZold tem 10 lâminas que dá 40 páginas e não encaixa ali, né? não encaixa então as páginas de dentro é bom fazer uma fone um pouquinho mais fininha e deixar a parte de fora no tamanho normal, né? e pra fechar as edições apenas em Sleepcase a gente tem o Thunderfire com o álbum também Thunderfire de 1983, banda belga de heavy metal tradicional dos anos 80 primeira vez em CD, edição com Sleepcase e mais duas faixas bônus aí chegando então pra quem curte Thunderfire a primeira vez que vai ter CD dessa banda belga então aproveite, tá aí agora nós temos três edições em Sleepcase mais pôster então a gente começa com Angel Witch com o álbum também, o Angel Witch primeiro álbum de uma das mais clássicas bandas do New Wave of Breach Heavy Metal lançado em 1980 sendo um dos mais aclamados do gênero edição que vai vir com três faixas bônus Sleepcase e um pôster de 24x24 com a capa do álbum depois a gente tem o Satan o Court in the Act também heavy metal tradicional primeiro álbum da banda lançado em 1983 edição em Sleepcase em invernizado adoro quando eles fazem invernizado dá um aspecto bem bonitão mini pôster de 24x24 com a capa do álbum e pra finalizar aí Ice the Earth The Dark Saga 1996 heavy metal com thrash metal primeiro álbum com o baterista Mark Prattor e o último com o baixista Dave Abel e o guitarrista Randall Solver pra quem não sabe o disco é baseado nos quadrinhos do personagem Spall criado por Todd McFarlane que também faz a capa do disco edição em Sleepcase com o pôster 24x24 também com a capa do álbum essa edição aqui do Ice the Earth eu estou muito empolgado já está na minha lista das próximas aquisições agora nós temos duas edições super especiais vamos começar aqui por Merciful Fate o álbum Melissa heavy metal primeiro álbum da banda eleito o segundo melhor álbum de heavy metal extremo pela Metal Rules lançado em 1983 edição em hardcover e DigiSleeve essas edições em DigiSleeve eu acho sensacionais e eu acho que seria legal se mais bandas fossem lançadas nesse formato eu acho sensacional King Diamond The Dark Slide é a segunda edição especial aqui heavy metal também tradicional coletânea lançada em 1988 pela Hold Runner edição também hardcover com DigiSleeve oh Hellion parabéns por esses lançamentos em DigiSleeve mas eu também quero ver outras bandas nesse lançamento oh Hellion olha as ideias aqui lá fora o Ice the Earth lançou os primeiros álbuns os primeiros 6 ou 7 álbuns todos eles nesse formato aqui e seria legal fica a dica aí quando for possível lança aí os álbuns do Ice the Earth nesse formato tudo bem eu vou comprar as edições do Ice the Earth que vocês lançarem nas edições tradicionais mas seria bem mais legal nessas edições em hardcover DigiSleeve fica a dica aí Hellion e pra finalizar duas pérolas progressivas aqui a gente vai começar com Flying Colors Third Stage Live in London mais recente lançamento do supergrupo de rock progressivo capitaneado por Steve Morris e Mike Portnoy que pra quem não conhece é o ex-baterista do Dream Theater uma edição belíssima com dois CDs um DVD em DigiPack não dá pra faltar na coleção de quem é fã de Flying Colors e pra quem gosta também de rock progressivo tem um pouco de é mais rock do que do que heavy metal progressivo tá mas é um trabalho muito bom bem bacana aí e pra finalizar Dream Theater Prog Metal pra vocês lançamento de 2020 Distant Memories Live in London a gente tem um dos lançamentos mais aguardados do ano pelo menos em Prog Metal é o lançamento mais aguardado do ano aqui no Brasil e talvez no mundo edição belíssima é um box envolvendo três CDs e dois DVDs em DigiPack dois DigiPacks de luxo inclusive com um Sleep Case invernizado então vai ser aquele box luxuoso enluvado e invernizado box bonitão e ainda mais um detalhe aqui no Brasil edição exclusiva com um pôster 36x36 aqui com uma das capas porque existem duas capas nesse álbum aí na verdade tem até três capas se for ver bem na real né uma dessas capas então vai vir um pôster 36x36 assim como a gente teve lá no lançamento do Censo aquele pôster bem grandão e esse esse lançamento aqui aguardem que nos próximos dias vai sair então aqueles boxes aqui do canal que vocês gostam aqueles aqueles unboxings especiais que eu costumo fazer aqui no canal mostrando vários detalhes eu vou abrir os menus do DVD vou mostrar pra vocês como é que é por dentro o que tem o que não tem porque tem vários extras ali tem show tem documentário tem tudo que tiver lá eu vou mostrar pra vocês se tem legenda se não tem legenda eu vou mostrar todos os detalhes então esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo que eu tô começando aqui no canal quem sabe a gente faz mais vídeos desses de lançamento Helion Helion me manda sempre os detalhes aqui dos lançamentos que vocês vão fazer do mês ou bimestral que eu faço pra vocês não tem problema nenhum outras gravadoras aí que quiserem também ajudar o canal aqui mandando essas informações dos lançamentos mensais bimestrais mandem pra gente aqui todos os detalhes as bandas os títulos como são as edições e aí não tem problema nenhum aqui eu faço com todo prazer essa listagem de lançamentos mensais dessas bandas tão queridas aí de heavy metal beleza pessoal então eu vou ficando por aqui um forte abraço e fui e fui